E o Ressuar foi conferir como foi o lançamento do livro de Silvia Araújo, conhecida por todos como a extrovertida Silvia Design. Silvia Araújo ficou famosa em todo o Brasil por aparecer nas propagandas de sua própria rede de lojas de móveis, com seu jeito extrovertido e usando fantasias extravagantes e variadas. Mas por trás desse bom humor, há uma incrível história de perseverança e pensamento estratégico. A menina pobre que chegou a São Paulo sozinha é hoje dona de um império em ascensão no setor de móveis. Mas o que essa empresária tem para nos ensinar? Como essa história pode inspirar novos empreendedores? Foi assim que surgiu a ideia de Silvia escrever um livro. Particularmente acredito que vai virar filme, porque é uma menina que saiu do Nordeste, saiu do interior de Ceará e veio para São Paulo para vencer. Ela veio com a roupa do corpo, com o frango dentro de uma lata que a mãe colocou, para se tornar um ícone do humor, da comunicação, que ela tem uma facilidade para se comunicar, e como empresária. Sou apaixonada pela Silvia. A Silvia é uma guerreira, uma vitoriosa, exemplo a ser seguida. Conhecer a trajetória profissional dessa cearense, descobrir o que há por trás das inovadoras e inusitadas estratégias comerciais que conquistaram o Brasil, é um pouco do que o leitor vai encontrar no livro O Segredo do Sucesso, de Silvia Design. O segredo do sucesso, primeiro, para você conhecer tudo, você vai ter que comprar o meu livro, é claro, né? Mas o segredo do sucesso, eu acho que é você não ter medo de ir para a chuva. Quem vai para a chuva é para se molhar. É você, você é do tamanho do seu sonho. Sonhar pequeno ou sonhar grande é o mesmo peso, né? E eu sempre sonho grande. Parte da renda obtida com o livro será revertida para o Instituto Ressoar. Eu sei também o que é estar do outro lado. Eu vim de uma família humilde, onde eu nunca passei fome, mas eu passei muitas dificuldades. Então eu sei o que é isso, eu sei o que é estar do outro lado. Então por isso que assim, tudo que é beneficente, eu faço questão de estar presente, não cobro cachê, é muito melhor dar do que receber. Oi, gente!